Ruas interditadas e alagadas, trânsito parado, semáforos sem funcionar. O dia começou com muito trabalho para a Defesa Civil e para os bombeiros. Trabalho também para a Secretaria de Obras. A equipe operacional está de prontidão, nós temos pessoal em todos os locais que apresentaram problema e a gente está tentando solucionar na medida do possível. Agora é uma situação que realmente preocupa. Na esquina da rua Correia Neto, com a Avenida Santo Antônio, a árvore caiu e arrebentou a mureta de proteção da ponte. O parque municipal ficou totalmente alagado. A força da água arrancou parte do asfalto e abriu um buraco na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni. De frente para a Avenida Venceslau Brás, esse barranco desceu e fechou a entrada do SEASA. As fotos mostram as Avenidas Alcoa e João Pinheiro, encobertas pela água. A Avenida Irradiação, no bairro Santa Ângela, também ficou inundada. Estragos que, segundo especialistas, poderiam ser evitados. Medidas preventivas essenciais para qualquer prefeitura, para qualquer poder público municipal seria realmente você garantir que as galerias e os bueiros, enfim, todo o sistema de drenagem pluvial estivesse perfeitamente livre de qualquer impedimento, com manutenção completa. Isso já seria um grande passo. Se nós fizéssemos isso em todas as cidades mineiras, com certeza, os impactos seriam muito menores nessa época. A Avenida Irradiação, no bairro Santa Ângela, também ficou inundada.